O que diz o projeto de lei que cria o protocolo Não Nos Calaremos? Como proceder em caso de abuso sexual em estabelecimentos públicos? O que muda caso a lei seja aprovada? A senadora Mara Gabrilli e o advogado Júlio César Ferreira da Fonseca respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã.